Fala aí galera do canal do Personal Maurício, começa mais um vídeo. Galera, agora é quase meia-noite, tô saindo de casa, vou pegar o ônibus e vou ir pra São Paulo. Galera, vou gravar lá com o Arnold, a gente vai fazer muito conteúdo, conteúdo de treino, então vai ter muita coisa bacana tanto no meu canal quanto no canal dele, então aguardem aí, beleza? Eu ia de carro, mas não vai compensar muito, eu moro bem longe de São Paulo, dá mais ou menos 400km e pra ir agora de madrugada, tá, o ônibus vai ser bem melhor, eu vou mostrando aí pra vocês, beleza? Então não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda e bora pro vídeo. Galera, estamos aqui na Neo Química Arena, Campo do Corinthians, vamos dar um treino aqui na HeadFit. Academia top demais, galera. Lembrando que vamos fazer um vídeo com o Arnold, tá, o canal do Arnold, pra quem não conhece, eu vou deixar aqui na descrição, eu vou dar uma aula pra ele, um treino de peito, vai ficar top demais, vocês dão uma conferida lá no canal dele. Agora eu vou dar um treino, tá, de perna aqui, eu mesmo, e amanhã, galera, eu vou gravar um vídeo com o Arnold treinando, a gente vai treinar costas, provavelmente vai ser um vídeo de dorsal, vai sair aqui no meu canal, então acompanhem, vai ter muita coisa bacana, a gente vai fazer um tour aqui no estádio pra mostrar pra vocês, vai ser mais um daily vlog, beleza? Vou mostrar um pouquinho do treino também de perna, e depois o vídeo de amanhã, aí vai sair sim, completa esse treino de costas, vai ficar muito top, numa academia demais, só tem equipamento importado, tecnologia em matrix, então vai ficar muito top mesmo, beleza? Acompanhe e dá uma conferida lá no vídeo do Arnold também, que vai ficar muito top esse treino, beleza, galera? Não esqueça de deixar o like aí pra ajudar também, bora lá, vamos conhecer aqui um pouquinho o estádio do Corinthians ou São Paulo, mas o campo é top demais, vamos lá! Tchau! 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 Galera, vamos lá! Primeiro exercício, vamos treinar a perna hoje, tá? A gente até ia fazer ombro, mas como amanhã eu vou fazer costas, então acaba atrapalhando um pouquinho pra deixar o máximo mesmo pra amanhã fazer dorsal, tá? Então vamos começar aqui no agachamento, dá uma aquecida sem peso, muito importante você fazer isso, principalmente aquecer o que você vai treinar, às vezes você fica fazendo esteira antes lá, e vai treinar a perna, aquece as pernas, agachamento é um ótimo exercício, deixa sem peso, faz o máximo da amplitude aqui, faz bastante repetição, 20, 30 repetições, joga o sangue onde você vai trabalhar, e depois começa, dá pra fazer umas 3 séries assim, Lembrando que a gente veio de Catanduva pra cá, 6 horas de viagem, e eu comi, era mais ou menos umas 7 da manhã, e agora é 11 da manhã, então só tomei o pré-treino, vamos ver o que vai virar agora, vamos lá! Tchau! Tchau! Que top esse leg, Tecnojin, uma das melhores marcas do mundo, vocês notaram a amplitude, trabalha demais, não força o joelho, e você desce o máximo que você consegue, trabalha muito o quadríceps, top demais galera, eu nunca tinha treinado nesse leg, sensacional, muito bom! E aí 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 Bora dar aquele rango pós-treino, Vamos lá, um arrozinho, feijão, um ovinho, não pode faltar, uma alcatra, uma batatinha, dá pra fazer o que? E olha, faz tempo que eu não bebo coca, mas vamos de coca zero também, e às vezes vocês me perguntam a respeito disso, se você quiser tomar coca zero, você pode tomar, não vai atrapalhar, claro, o refrigerante em si, o excesso, ele sempre vai fazer mal, mas em questão de ganho, atrapalhar os resultados, zero vai ser tranquilo, porque não vai ter açúcar, então de boa, beleza? Bora dar um rango aí, e eu sei, Matheus, pego a mesma coisa, a mesma coisa. Ah, cara, quase não come ovo, né, durante a semana, durante o ovo. Tem o ovinho pra dar uma avaliada, é frito esse, Mas, treino de perna, gasta muita caloria, né, então, você é louco. Tem que repor agora. Quando eu ia treinar, ombro, comeu pouco, só que aí amanhã fazer costas, por mais que o ombro não vai atrapalhar tanto, mas, acaba, a hora que você vai fazer as remadas, o ombro, puxado também, né, tem que ficar, sim, é, melhor que a 100%, na hora que dá aquela alongada, porque, vai treinar amanhã com o ar, tem que estar 100%, né, 100%, e ainda vai ficar meio pra dry, vai regular, né, só no gato, e não desiste. Vamos que vamos.